Seu de informações, o meu funciona? O meu particular funciona? O que tem oficialmente? Desinforma E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por ser de informações que eu tenho Então pessoal, nós vamos poder sair do Brasil Eu não quero sair e ver a minha irmã de Eldorado, a conta de cá de Atir O coitado do meu irmão, o capitão do exército de Lá de Miracatu, se fuder, pô Como é perseguir o tempo todo A bosta da Folha de São Paulo Diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro Que estava comprando carne sem máscara Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia O dono do restaurante do açougue falou que não estava lá E fica por isso mesmo, isso aqui é problema dele Mas é putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente E não consegui E isso acabou Eu não vou esperar fuder minha família toda De sacanagem O amigo meu Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa Vai trocar Se não puder trocar, troca o chefe dele Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro E ponto final Não estamos aqui para brincadeira Tchau 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 Obrigado.